Vou fazer uma máscara pra hidratar essa pele e aproveitar e colocar antioxidante nele. Então eu vou usar um Bepantol Oil Free. Se vocês não tem Bepantol Oil Free, gente, é muito bacana. Ele é bem sequinho, mas pra fazer esse tipo de máscara eu amo. E agora eu coloco o sangue de dragão. Que eu vou colocar, ó, umas seis gotas. Vou misturar bem e vou aplicar no meu rosto e deixar alguns minutos. Daqui a pouco eu vou tomar banho pra enxaguar meu cabelo. Isso aqui ajuda a hidratar a pele. Deixa ela mais liçosa. Pode trazer até aqui, ó, pra área dos olhos. Não tem problema, porque o Bepantol pode ser passado aqui, ó. Pode vir descendo, trazendo aqui, ó. Pro colo também, pescoço. Pode usar em tudo. Eu deixo uns 20 minutos na minha pele, 30. Porque ele seca e não fica pegajoso, tá vendo? Espalhei bem, fecho essa máscara aqui. E aí depois eu retiro. Ou você retira debaixo do chuveiro, como eu vou lavar o cabelo. Ou então você só passa uma aguinha, né? Não precisa passar sabão, nada, gente. A pele já tá limpa e a máscara é pra hidratar. Só assim que a gente faz. Agora me conta o que que você faz pra hidratar a sua pele em casa mesmo. Um truquezinho bem bacana. Conta pra gente aqui que a gente vai adorar saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.